Então, pra falar da terceira aula de embriologia, né, esse resumo, eu acho que dá pra falar de uma maneira bem concisa, assim, bem rápida, porque todo mundo vai ter uma noção de como é que as coisas funcionam, né? A gente começa falando aqui da segmentação, tá? Da clivagem, divisão de várias células, até a fase de implantação, que é onde esse treco vai se pendurar no útero, vai entrar no endométrio e vai continuar se desenvolvendo normalmente, tá? Ok, primeira coisa que é interessante saber sobre a segmentação é que ela é meio que a última fase da fecundação, né? Na hora que você tem aí a migração, o encontro dos pronúcleos, né, eles já se encontram em fase de metáfase, tá? Eles já começam a primeira divisão, tá? Então, assim, a primeira divisão celular, o início da segmentação, o último passo da fertilização, de uma certa maneira aí, tá? Bom, outra coisa interessante é que o tamanho, ele não... o tamanho das células, ele vai sempre diminuindo, e o tamanho líquido daquele concepto não muda, tá? É como se fosse uma pizza que você vai cortando em 2, 4, 8, 16, tá? A pizza não aumenta, assim como não aumenta esse concepto também, tá? Tá bom, outra coisa interessante é a totipotência, tá? Até mais ou menos a fase de mórula, que é ali 12, 16 células, tá? Qualquer blastômero que você arranque desse bichinho, ele consegue fazer um irmão gêmeo, tá bom? Então, dá certo que alguns fatores morfogenéticos que tinham o citoplasma foram segregados de maneiras diferentes, é óbvio, tá? Mas ele consegue gerar todos os anexos embrionários, as estruturas extraembrionárias, bem como as estruturas embrionárias. Então você tem aí uma condição de totipotência celular até ali, até quando ele começa o processo de cavitação pra formar um... o... o blastocisto, né? Beleza, outra coisa interessante é a zona pelústica. A zona pelústica, ela vai diminuir, na verdade, ela vai limitar, né, o tamanho líquido, né, o crescimento líquido dessas células, tá? Que vão se tornando cada vez menores. Essa estrutura glicoproteica, que é a zona pelústica, vai se manter ali até mais ou menos o quinto, sexto dia, tá bom? De clivagem, tá? Depois ela vai ser expurgada, vai ser jogada no lixo, num processo que eu já já vou falar como é que é, tá? Interessante que é importante lembrar aí da função da zona pelústica, tá? De não deixar a estrutura, esse concepto, grudar em qualquer lugar da parede, da tubo terina ou do próprio útero, tá? Na hora que ele for grudar, ele vai jogar fora a zona pelústica porque ele não precisa mais dessa estrutura. E a última coisa interessante sobre a segmentação é que as células filhas, elas são iguais morfologicamente, tá bom? Morfologicamente, essas células são iguais, tá? São indistinguíveis e tal. Claro que até a fase ali de módulo, né? Antes do processo de compactação e cavitação, tá? É disso que eu tô falando. Então elas são iguais morfologicamente, porém elas são diferentes, tá? Do ponto de vista químico, tá bom? É importante aí lembrar dos fatores morfogenéticos citoplasmáticos que vão sendo segregados, tá? Então esses fatores morfogenéticos, eles vão induzir a diferenciação celular. Então quimicamente elas são distintas, né? Mas morfologicamente elas são iguais. Beleza? Sabendo esses cinco princípios, a gente começa então a relembrar de todos os aspectos, né? Bom, mórula, 16, 32 células, aquele apanhado celular, aquela coisa toda, tá? Depois de um certo tempo, você vai ter uma estrutura mais ou menos assim, tá? Você vai ter aí a formação, tá? De um... Dessa estrutura em forma de bola, tá? E a diferenciação aí em duas camadas celulares. Nessa camada aqui externa, que seria o... O trofoblasto, né? O trofoblasto. E essa camada interna aqui, que seria o embrioblasto, né? Na verdade não é uma camada, né? É um apanhado celular, um embrioblasto, tá? Todos eles envoltos pela zona pelúcida, tá? Beleza, nessa fase aqui do estudo, a gente tem que lembrar uma coisa, né? Que existem duas teorias, né? Duas teorias pelas quais essas camadas de células podem se diferenciar, tá? Primeiro é a questão dos próprios fatores morfogenéticos, né? Que alguns fatores morfogenéticos das células Predisporiam a elas a se transformarem em células do trofoblasto, né? Ou seja, células mais periféricas, tá? Com características mais epiteliais E células dessa massa celular interna, né? Outra teoria, né? Que não dos fatores morfogenéticos é a teoria da... Da própria influência, né? Da topografia, né? Células que estavam numa camada mais externa Claro que elas vão se diferenciar em células epiteliais, né? Circundantes aí, periféricas Enquanto essas células aqui Elas permaneceriam num estágio mais indiferenciado Tá? Nada impede que ambas as teorias estejam corretas, tá? Ok Eu vou aproveitar essa imagem ainda pra falar sobre os dois processos, né? O processo de cavitação e o processo de compactação Tá bom? Então, lembremos aqui, tá? Como é que funciona o processo de... Primeiro, como é que funciona o processo de compactação Tá? Ok Compactação Pra essas células... Pra essa massa celular se compactar A gente vai ter basicamente dois mecanismos, tá bom? Um mecanismo é a aquisição de proteínas de membrana, tá? Você lembra do nome delas? São as ecaderinas Tá bom? O surgimento dessas proteínas de neumembrana Que vão promover a adesão celular Tá? Vão fazer com que as células fiquem bem juntinhas, bem aderidas, tá? Ok E a outra fase da compactação Outro aspecto que promove a compactação É o surgimento de complexos juncionais Tá? Há uma característica típica de tecido epitelial Né? Então, os complexos juncionais Tá bom? Você quer relembrar aqui O que faz parte dos complexos juncionais Né? Os... As estruturas que compõem o complexo juncional Primeiro, você tem as junções gap Você tem aí os desmossomos Tá? Você tem... É... Interdigitações Você tem microvilosidades Né? Que não é bem do complexo e complexo juncional Tá? Mas faz parte das características epiteliais Né? Que essas células adquirem Nesse processo de compactação E... E por último, você tem também as zônulas de oclusão Né? As zonas ocludentes Né? Os zônulas de oclusão Tá? Então, a aquisição aí das ecaderinas E das... Na membrana, né? Dos complexos... Dos complexos juncionais Fazem com que essas células Possam ter aí uma característica de... Adesão Tá? Bem forte E aqui, nesse passo número dois Na verdade, uma característica de união celular Visto que você tem aí... Junções gap, né? Que permitem o... A comunicação entre os citoplasmas das células Né? Ok Esse aqui é basicamente o processo de compactação De ecaderinas e complexos juncionais Agora, você tem também o processo de... Cavitação Tá? Que é mais importante ainda Tá? Então, vamos falar dele aqui O processo de cavitação Tá? Ele vai começar a partir Da aquisição De bombas De sódio e potássio Tá bom? Então Bombas De sódio Tá? E de potássio Nessa parte aqui Nessa parte mais basal Tá? Dessas células da massa celular externa Ou do trofoblast Tá? Elas vão adquirir essas bombas de sódio e potássio E vão botar o potássio pra dentro Dessa estrutura Tá bom? Então você vai ter um aporte de potássio aqui Agora, o que você espera que aconteça? Com o aporte de potássio aqui Você aumenta o gradiente aqui Químico de concentração de potássio Tá? E por uma diferença de gradiente Você tem aí a entrada de água Tá? Num processo Carinhosamente chamado de osmose Tá? Esse aporte de água Começa a criar certas... Certas cavidades Né? Começa a criar aqui certas Cavidades de líquido Tá bom? Nesse... Nesse bichinho aqui Na massa celular interna No embrioblasto Essas cavidades vão começar a se unir E vão espremer as células Por um canto Desse concepito Tá? Formando então Essa... Essa... Essa região aqui Que a gente chama de Polo embrionário Tá bom? E essa região aqui A gente pode chamar de Blastocela, né? Ok? Bem... Bem simples Bem tranquilo Daí o que acontece? A gente vai começar Um processo aí De secreção enzimática, né? Motivado por contato Que é dessas células aqui Olha, essas células do trofoblasto aqui Que estão em contato Com o polo embrionário, né? Com essa massa celular interna Vão começar a secretar Aquela enzima A estripsina Tá? Vão começar a secretar A estripsina Tá? E a estripsina O que ela faz? Ela degrada A misenoproteolítica Que vai degradar A zona pelúcida De uma vez por todas Tá bom? Exatamente O que está acontecendo Aqui na imagem Tá? Essa degradação Da zona pelúcida Vai acabar Abrindo uma janelinha aqui Tá bom? Bem nessa região aqui É por essa janelinha aqui Justamente que Que essa estrutura aqui Vai sair, né? Vai eclodir da zona pelúcida Então esse é o processo de Eclosão da zona pelúcida Interessante aqui Lembrar uma coisa, né? Essa estrutura aqui Tá? Essa estrutura aqui Do jeito que ela está Após o processo de Compactação E de cavitação Ela tem um nome, né? Que eu esqueci de falar aqui Que é o blastocisto, né? Agora a gente já pode Chamar isso aqui De blastocisto Tá? Ok Então com a abertura Da janelinha Aqui Tá? Pela secreção de Stripsina Que é feita Pelas células Do trofoblasto Tá? Ou da Masa celular externa Ou como queira Tá? É... Essa janelinha aqui É que vai eclodir O blastocisto Tá? Deixando então A zona pelúcida Pra trás Jogando ela no lixo Porque ela não serve Mais pra porra nenhuma Nessa altura do campeonato Tá? Uma vez que Eu tenho esse processo De eclosão Tá? Agora sim Eu posso aderir Eu posso me ancorar Ao endométrio, né? E é exatamente isso Que vai acontecer Esse é o próximo passo Tá? O ancoramento Tá? Do... Dessa massa de células Aqui Massa celular externa Né? Do trofoblasto No endométrio Vai promover o que? A proliferação celular Dessa... Dessa lâmina Tá? Que tá colada aqui Na mucosa uterina Né? Que é essa bagaceira rosa Aqui Tá bom? Essa proliferação celular Ela vai... Você vai ter várias células Aqui que vão Se diferenciando Tá bom? E vão formar O sincisto trofoblasto Né? Isso? Aquela massa Protoplasmática Né? De um citoplasma só E vários núcleos Tá? Uma importância A importância Do sincisto trofoblasto Né? Primeiro A secreção De enzimas proteolíticas Que vão degradando Né? A mucosa É... A mucosa uterina E dessa forma Vai permitindo com que Esse concepto Entre, né? E se aloje Se proteja Nessa... Nesse cobertorzinho Que é a mucosa do útero Tá? O que mais? Ah, tá! O surgimento também De lacunas Isso aqui é bem importante Tá? O surgimento de algumas Lacunas Na região do sincisto trofoblasto Tá bom? Que vão Se englobando Né? Vão fazendo mais ou menos Com que o sincisto trofoblasto Ele se misture aos poucos Com o tecido conjuntivo Aqui da mucosa Tá? A vantagem disso É que Você vai ter um aporte nutritivo Tá? Então você vai ter uma função Nutricional Tá? Do sincisto trofoblasto Né? Você vai ver que Alguns capilares Né? Que vão estar Localizados aqui Nessa... No tecido conjuntivo Eles vão sendo Englobados Né? Pelo sincisto trofoblasto De modo que você Vai ter aí a primeira Comunicação Né? Do sangue Do sangue materno Tá? Com Com esse... 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 Concepto, né? Com essa massa de células Então essas são as funções Basicamente do sincisto trofoblasto Né? Ok O que que se sucede depois? É a delaminação Aquele processo de delaminação Que vai ocorrer aqui Na massa celular Interna Tá? Uma diferença Um processo de diferenciação Celular Que vai dar origem A essa nova camada De células aqui Tá? Que é o hipoblasto Né? O hipoblasto A gente sabe muito bem Que essa camada de células Ela vai crescer E vai ocupar Toda essa região aqui Inferior Tá? Bem adjacente aqui Ao citotrofoblasto Né? Beleza Essa camada de células aqui A gente chama de endoderma Endoderma extra embrionário Tá bom? Bom, outro processo de cavitação Que surge, né? Ao longo dessa implantação Do concepto Na parede do útero Tá? É a cavidade amniótica Tá bom? Surgido por uma diferença É um processo de cavitação Que separa, né? Duas lâminas aqui Da massa celular interna Né? Que vai ser essa lâmina de cima aqui Que é o ectoderma Aminogênico Tá? Aminogênico Tá? E o epiblasto, né? E o epiblasto Tá? Aqui você continua tendo o hipoblasto Tá? O hipoblasto Que originou, né? O endoderma Extra embrionário Tá bom? Então, ectoderma Aminogênico Epiblasto Hipoblasto Endoderma Extra embrionário Tá? Beleza Pra terminar, né? Esse processo aí De surgimento Esse surgimento de novos Novos tecidos, né? Novas camadas Você vai ter aí O desprendimento De algumas células Tá? Que estão na periferia Dessas duas cavidades Tá bom? O desprendimento De algumas células Que vai formar Essa camada marrom Aqui que eu tô pintando Que é o mesoderma Mesoderma Extra embrionário Não é isso? Tá? O que vai acontecer então? Ele vai ser dividido Em duas lâminas Como é que ele se divide Em duas lâminas? Mas Por mais uma vez Por um processo de cavitação Né? Essas cavidades Vão aparecendo Tá? Elas vão ficando Cada vez maiores Se unindo umas com as outras E separando, né? Gradualmente Tá? O mesoderma Extra embrionário Em duas camadas O resultado final Dessa bagaça Vai ficar Desse jeito aqui Tá? Duas camadas De mesoderma Extra embrionário Tá bom? Nada aqui é Intra embrionário Por enquanto Tá? É... Uma camada interna É uma camada externa Né? De mesoderma Extra embrionário Ok Considerações a respeito Dessa... Ah tá Deixa eu mostrar logo aqui Uma estrutura adicional Tá? Que é esse rabinho aqui Né? Esse divertículo Tá bom? Da cavidade vitelínica Tá? Esse divertículo aqui Tem nome É o alantoide Tá? O alantoide Ele fica dentro Tá? Ele se projeta É um divertículo Que se projeta Dentro Desse treco aqui Tá bom? Que é o pedículo Embrionário Né? Pedículo Embrionário Tá bom Deixa eu falar então Qual a importância Morfológica aqui Do pedículo embrionário Primeiro que ele Ele ancora Né? Essas duas cavidades aqui Nessa cavidade maior Né? Então Além do ancoramento Tá bom Você tem a A determinação De algumas Alguns referenciais espaciais Né? Então onde você tem O pedículo embrionário Aqui É a parte posterior Do concepto Né? Desse futuro embrião Então essa aqui Seria a parte anterior Essa aqui Só pode ser a parte Dorsal E essa aqui Só pode ser a parte Ventral Né? Então Essa 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 Determinação Topográfica aqui Também é importante Né? Dada pelo pedículo Embrionário Ok Essas duas cavitações Aqui Né? Que gera a cavidade Amniótica E a cavidade Vitelínica Em amarelo Tá? Essas duas cavitações Elas também Esse processo final Aqui Ele gera Alguns nomes extras Né? Primeiro Essa Essa camada aqui Né? Composta pelo Sincisiotrofoblasto Pelo citotrofoblasto Opa Pelo citotrofoblasto E pelo Mesoderma Extraembrionário Né? Na sua lâmina externa Tá bom? Isso aqui tem nome Que é o Corion Tá? Aqui ó Mesoderma Extraembrionário Né? Na sua lâmina interna E o Ectoderma Amniogênico Tá bom? Também tem nome Que é o Amnion Tá bom? Amnion E essa Outra camada aqui Composta pelo Endoderma Extraembrionário E pelo Mesoderma Extraembrionário Tá bom? Esse treco aqui Também tem nome É o Saco Vitelínico Tá bom? Só pra constar aqui Cavidade vitelínica Cavidade Amniótica Tá bom? Ok Bom Nessa estrutura final Aqui Tá? Essa estrutura final É É importante Porque Ela delimita Um Um marco Né? No desenvolvimento do embrião Que é o surgimento Desse treco aqui Né? A gente sabe muito bem Que isso aqui é tridimensional Né? Então na verdade É uma estrutura Em forma de pizza Realmente Né? Com duas camadas Nessa camada superior Que é o epiblasto E essa camada inferior Que é o hipoblasto Né? Esse treco aqui Também tem nome É o disco Embrionário Então essa aqui É a fase Onde você tem Tá bom? Um disco Embrionário Bilaminar Bilaminar Formado pelo Epiblasto E pelo hipoblasto Né? Vale lembrar aqui Que o epiblasto É o que vai É a única coisa Que vai gerar Estruturas realmente Embrionárias Tá? Uma coisa É o que vai gerar Na verdade O embrião No final das contas Tá? O resto Tudo Gera estruturas Embrionárias Então isso aí É basicamente O que você precisa saber Da terceira aula É o que você precisa saber